Eu gosto de falar com os meus alunos para entender muito bem como funciona, em termos de estrutura, quantas estrofes tem uma música, a música tem refrão, a música tem uma introdução, a música tem um coda, um finalzinho da música. Como que é a forma? A música faz introdução, estrofe e refrão? Ou ela faz, por exemplo, introdução, estrofe, repete a estrofe e o refrão? Como que funciona? Ou a música já entra no refrão direto e depois põe estrofe? Ou tem uma ponte, tem uma passagem? Quando a gente entende essas partes isoladamente, quando a gente entende muito bem isso, a gente pode aplicar essas ferramentas para a gente estudar somente essas partes, concentrar nisso, fazer um estudo de memorização e aí a partir daí a gente consegue se desenvolver um pouco mais na interpretação musical.